Precisamos pegar bastante madeira aqui, ó. Precisamos muito e muito recurso. Olha o tamanho da ravina que tem aqui, cheia de minérios. Aonde, aonde, aonde? Cadê? Nossa, que isso! O tamanhão, grandão. Ai, já pensou se a gente cair lá embaixo? Hum, aonde vai? Vou sei lá, eu que não vou cair. Ah, vai ali na bordinha, isso. Vou te empurrar. Ah, não faz isso, não. Tem água aqui. Mas vamos aproveitar que tem essa super ravina. Pegar um monte de madeira e fazer as ferramentas já ali. Conseguir algum ferro, algum carvão, fornalha. Sim, olha. Nossa, eu tomei dessa árvore, olha o tamanho. Pô. Essa aqui, olha. Nossa. Essa daí é um pinheiro gigante. Ela vai até lá no altão, grandão. Aqui, ó. Eu fiz uma mesa de trabalho. Faz pra você uma picareta de madeira. E, não, não precisa fazer a picareta, não. Ah, eu fiz chiques aqui. Tá, pega a mesa de trabalho aí. Quebra ela. Tô quebrando. Você desceu aí embaixo? Não, eu tô aqui embaixo. Aqui, ó. Não, vem pro outro lado. Aí, olha aqui pra baixo. Cadê? Ah, você não... Aqui, aqui, aqui. Ah, tô vendo. Nossa, como que você chegou até aí? Eu vou quebrar aqui. Pula na água. Ah? Eu caí aí por cima. Eu vim direto aqui. Não, não, não. Vai que eu me machuco. Eu vou aqui pelo cantinho. Aí, aos pouquinhos, eu vou descendo. É, vai quebrando. Já desce, você já pega a pedra. Sim, ó. Vou pegar aqui um pouquinho de pedra. Ah, mas eu tô sem picareta. Não, então espera. Eu vou quebrar. E daí, você chega aqui. Mas eu acho que dá pra fazer aqui, ó. Não, eu tô no bloco abaixo de você. Ah, agora eu fiz a picareta. Vem cavando pra baixo. Cuidado que aí você vai cair lá no void. Não quebra, não. O quê? Não, eu tô pegando a minha mesa de trabalho. Ah, tá. Olha aqui. Pula. Não. Pula nessa parte ali, ó. Da terra, ali em cima. Ai, aonde? Socorro. Aqui, ó. Onde eu quebrei. Onde eu vou quebrar agora? Ali, ó. Nessa borda. Não! Aí, funcionou. Ai, que medo. Eu fiquei com medo. Cadê a mesa de trabalho? Tá aqui comigo. Coloca aí. Ferro, 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 Lopers. Coloca a mesa de trabalho. Aqui, ó. Aqui, vou pôr ela aqui. Eu vou fazer uma picareta. Não, o ferro não quebra com madeira. Não quebra, Madinha. Nossa, mas eu achei ferro. Ah, tem que pegar pedra. Faz a picareta de pedra agora. Então tá bom. Ó, tem carvão aqui já. A gente já pode fazer uma fornalha e já derreter esses minérios de ferro. E fazer uma picareta de ferro. Sim. Agora eu vou fazer aqui uma super picareta de ferro pra mim. Não, de pedra. Vou pegar a de ferro. Tem uma fornalha. Olha o Creeper ali observando você, ó. Lá, 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 lá. Não me pega. Ele parece uma gosma. Faz uma ponte aqui. Ele vai vir atrás de você. Você para com você e nem brinca com essas coisas. Ei, Creeper. Nossa, tem mais ferro ali embaixo. Tem outro Creeper. Eu só tô com dois corações. Eu tô com tudo cheio. Coloca aqui, ó. Volta aqui pra trás. Lopers, tem um Creeper aqui atrás. Olha aí. Coloca o ferro ali na fornalha. Eu cuido do Creeper. Cuida dele. Vai. Derrota ele aí. Derrota. Eu preciso... Ai. Pronto. Cheguei. Pronto. O Creeper foi derrotado. Vou pôr aqui madeira. Ah, não. Os ferros. Já botou carvão. Pronto. Agora tá tudo certo. Tá tudo derretendo lá. Eu preciso de mais ferro. Eu tô com dois corações e estou morrendo de fome. Será que a gente vai conseguir encontrar diamantes? Ah, não sei. Só se a gente fazer muito esforço e minerar bastante. É, temos que encontrar diamante. É por isso que precisamos da picareta de ferro. Sim, precisamos muito. Eu tô aqui tirando as pedras pra ver se tem mais ferro aqui por baixo. Porque só aqueles lá não vai ser o suficiente pra gente. Me segue aqui. Me segue aqui. Perto da... Aqui, ó. Vamos pegar o ferro que está ali embaixo. Onde? Nossa, tem ferro ali embaixo. Nossa, olha o tanto de Creepers. Que isso? Ai, que medo. Tá cheia. Pula aqui. Ah, pronto. Já vai pegando aí o ferro. Só tem dois aqui? Ah, não gostei. Só tem um pouquinho. Não. Temos que subir. Tem mais lá pra cima? Vem subindo, vem subindo. Agora sim. Mas vai ficar escuro. Eu vou fazer algumas tochas. Sim, já tá escurecendo aqui dentro. E olha só. Já pensou se ver em monstros que a gente ainda não conhece? Vai ser muito difícil sair daqui. Isso vai ser muito ruim. Eu vou colocar mais ferros ali. E vai dar certinho pra gente fazer duas picaretas. Mas olha só. E se a gente fizer pra cá, olha, assim. Pra onde? Pra cá. Porque vai que tem aqui, ó. Nessa daqui, ó. Hum, vai entrando aí. Vai entrando. Só que tá bem escuro também. Aqui tem fogo. Porque tá muito claro. Nossa, lápis. Olha o tamanho disso aqui. É gigante. Isso não cabe a nunca essa ravina. Sim, olha o tamanho dela toda. Cuidado com o Creeper. Tem Creepers aqui, bastante. Não, mas eu acho que a gente já pode voltar lá pra cima. Sim, também acho. Eu vou por aqui, vou subir de volta. Lá, 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 lá. Ai, que medo. Lá, lá, lá. Oh, você veio por aqui. É, tem que dar a volta. E eu acabei fazendo mais uma picareta de ferro pra você. Mais uma picareta de ferro pra mim? Eba! Eu nem gosto, nem gosto. Tá, pode pegar. Eu tenho uma e você tem outra. Agora, Amandinha, temos que sair daqui o mais rápido possível, lá pra cima. Sim, vou pegar a mesa de trabalho e eu quero sair daqui logo. Porque eu tô começando a ficar nervosa. Aí a mesa caiu lá embaixo, Lopes. Não, não tem problema não. Pode deixar ela. Eu vou ter que fazer a picareta de carvão. Olha o tanto de carvão. A gente... Ah, vai pegando, vai pegando. Sim, porque vai que a gente precisa pras tochas. Pronto, peguei aqui. Eu vou fazer a escada pra gente sair daqui. Tá bom. Ah, tô aqui logo atrás de você. Ah, não tem mais carvão. Olha, peguei seis. Vai, chega logo, chega logo. Vou fazer uma escadinha. Chegamos. Chegou, chegou? Chegamos bem rapidinho e conseguimos ferro. Conseguimos... Primeiro nós conseguimos os itens de pedra pra conseguir os de ferro. Eita, tô escutando zumbis. Não, não, não é possível. Nossa, tá louco. Não tem zumbi aqui. Vamos explorar agora a floresta em busca de animais. Sim, eu já vi aqui os elousississississimos. Elousississimos, George. Olha ele lá, olha lá, olha lá, olha ele lá, ó. Todo gordinho. Um pouquinho mais espertinho de todos. É, todo gordinho, todo pamposo. Olha a altura dessa montanha. Vamos subir no topo dela. Muito grande. Vem, vem. Vamos subir lá no topo e ver se tem algum animal ou alguma vila por perto. Tô com o coração. Não, não pode. Não pode ficar só com o coração. Vem subindo, vem subindo. Aqui. Pra cá. Nossa, a gente tá chegando no topo da montanha. Sim, eu já tô... Ai, já cheguei. Ah, não, não cheguei, não. Cheguei. Não cheguei, não. Vem vindo, vem vindo. Quebrar aqui, aqui e eu finalmente cheguei aqui. Uhul, e olha, lá longe tem uma floresta. Aonde? Cadê, cadê, cadê? Uma floresta de outra madeira. Nossa, Lola, por isso eu caio daqui. Olha, eu me estralhasse todo já lá embaixo. É, eu também, eu estou com um coração. Nossa, Amandinha. Oi. Olha, o que é aquilo ali? Aonde? Tem um bloco ali diferente. Ah, tô vendo, um monte de terra, que interessante. Não, tem um bloco se mexendo ali. Não, tô vendo nada. Tem madeira. Tá bom, tô indo, mas eu quero só ver. Será que é um bicho disfarçado ou um bicho cheio de terra? Hum, um bicho de terra? Aqui, olha isso. Esse bloco tá se mexendo. Cadê, deixa eu ver. Não, ele tá... Ah, que isso, que isso? Sai daqui. Não, 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 não. É o monstro. Ele tá se mexendo. Não, não. O quê? Amandinha. Ai. Ele parece ser um baú. Um baú? É, olha. Ele tá trocando terra em diamante. Ai, eu quero, eu quero. Não dá pra pegar. Não, não, a gente precisa de terra. Eu vou fazer aqui uma nova mesa de trabalho. Você tem que fazer agora. Você pegou a madeira. Sim. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos fazer... Vamos coletar muita, muita, muita terra. E fazer... E trocar em diamantes. Sim, olha aqui, ó. Tô com a mesa. Pronto. Nós vamos ter que pegar bastante terra. Sim, pega aqui. Eu não tenho paz. Se eu soubesse, eu teria feito várias paz. Sim, eu tenho mais madeira aqui, ó. Você vai precisar? Vai, pega a terra. Pega a terra. Temos que pegar só a terra. Sim, ó. Tanto só a terra. Tô pegando aqui bastante. É dois packs. Ele troca em um pack de diamante. Eu já tenho 32 terras. Nossa, você já tá com bastante. Eu tô com 26, 27, 28, 29 bilhões, 42, 35, 98. Pronto. Não, pronto, não. Não, impossível. Impossível. Eu só tô com 10 milhões. Ah, mas, gente, enquanto a gente pega a terra, qual é o seu sonho? Ai, meu sonho. Ele é muito especial. Meu sonho é de chegar em 100 mil inscritos no meu canal no YouTube. Nossa, então. Todo mundo que está vendo esse vídeo e está gostando das aventuras aqui, Lopers e Amandinha, se inscreve no canal pra não perder nada, porque está saindo vários vídeos por dia e eu estou participando de todos. É, de todinhos, sem faltar em nenhum. Todos os vídeos, todos os dias. Todos os vídeos. Não, eu estou morrendo de fome. Eu vou ter que ir atrás de comida. Ai, eu também tô com fome. Ai, mas eu já tô com um pack e agora eu já tô quase reformando o outro. Pronto. Eu tinha um pouco de plantação. Pega aqui. Fiz um pouquinho de pães aqui atrás. Ai, pãozinho. Vou comer. E agora sim, vamos recuperar a fome. Quantas terras você tem? Ai, eu tô com um pack 44. Mas já eu também. Acabei de completar um pack 44. Nossa, estamos iguais então. Vai, um pack 50, 54. Minha pá vai quebrar, será que vai dar? Aqui. Aqui não. Consegui. Não pode quebrar. Nossa, a minha tá quase, tá no vermelhinho. 62, 63, 64. Uhul. Olha, olha. Cumprei, cumprei diamantes, cumprei diamantes. É de verdade, é de verdade. Eu acho que é, ó. Funciona. Olha isso aqui. Vamos ver se dá pra fazer os itens. Cadê a mesa? Cadê a mesa? Hum. Eu vou fazer aqui uma armadura. Não. Tá funcionando. Eu consegui fazer minha armadura. Ai, eu acabei fazendo um monte de tijolinho pequenininho de botão. Perdi meus sticks. Deixa eu pegar aqui. Pega madeira. Eu tenho aqui, ó. Tem mais? Eu tenho só dois. Você vai ter que pegar mais madeira. Ah, então tá bom. Então eu vou pegar mais madeira aqui. Mas eu fiz um machado. Que agora eu tenho um machado de diamante. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Hã? Eu tenho uma armadura. Eu tô muito rico. Ai, eu também quero. Cadê? Então faz. Agora eu tô com seis. Agora diamantes. Eu tô com uma picareta de diamante. Eu tenho. Agora eu vou fazer um capacete. Agora eu vou fazer também... Eu tenho tudo já de diamante. Até uma enxada de diamante eu vou fazer. Agora eu vou fazer a potinha. Ai, que bonito. Agora o meu peitoral de diamante. Vai faltar o quê? Ah, agora só faltou espada, machado e essas coisas. Mas isso eu posso fazer depois. Não. Porque... Eu vou fazer então um machado pra você. Pode pegar. E vou fazer uma espada. Ah, eu posso fazer aqui a espada. Ah, você já fez. Acabei de fazer. Pega ali embaixo. E agora, Amandinha, conseguimos muitos diamantes. Por causa de um aldeão em formato de terra. Sim, oi, aldeão de terra. Muito obrigada. Agora eu vou bater no Loppers. Ah, você não consegue. Você não consegue. Vem. Vem na batalha. Você sai daqui. Você sai daqui. Eu vou correr, eu vou correr. Eu vou correr. Sai daqui. Vem na batalha.